Que novinha cara tá acabando com o malote Eu que tenho sorte, gostoso como ela fode Maquiagem, roupa nova, chocolate, iPhone rosa Perfume, ouro e jóia, salvagem, faixa rosa Delícia como ela joga, me faz feliz que chove e nota Delícia como ela joga, me faz feliz que chove e nota É só tu joga, tu joga, tá pepecado na pistola É só tu joga, tu joga, tá pepecado na pistola É só tu joga, tu joga, tá pepecado na pistola Dei palanço amaraço, seu sarro Usaram é óbua, nem dá pra caralho Tu joga, tu joga, tu joga Que novinha cara tá acabando com o malote Eu que tenho sorte, gostoso como ela fode Maquiagem, roupa nova, chocolate, iPhone rosa Perfume, ouro e joia, savage, faixa rosa Delícia como ela joga, me faz feliz que chove Não tá, feliz é como ela joga, me faz feliz que chove Não tá, só tu joga, tu joga, da pepeca na pistola É só tu joga, tu joga, da pepeca na pistola É só tu joga, tu joga, da pepeca na pistola É só tu joga, tu joga, tu joga É só tu joga, tu joga, da pepeca na pistola É só tu joga, tu joga, da pepeca na pistola É só tu joga, da pepeca na pistola É só tu joga, tu joga, tu joga, tu joga É só tu joga, tu joga, da pepeca na pistola